Começando mais um PB Responde aí na sua tela. Por que não fazem um PB especial de 10 anos? Convidam o Amaral, o Mr. P e o KG. Pergunta da Cristina Bernardi. Há negociações aí pra que a gente faça algo especial com ex-integrantes também, né? Mas eu não sei se existe possibilidade jurídica, algo assim. Se os caras têm interesse em voltar aqui. A gente não sabe mesmo, mas é uma ideia que está no departamento de Veja Bem. Por que o Alcemar não mostra o Ledesma pra galera? Porque não tem como mostrar só o Ledesma, que é Dante, Ramon e Ledesma. São trigêmeos e as mesas ligados pra membrana do plasmático embaixo das axilas, já falei. Quem vai substituir o Féter quando ele se aposentar? É difícil substituir o Féter, né? O Féter é um grande nome do rádio sul brasileiro, gaúcho. Mas tirando a puxação de saco, realmente é difícil, né? Porque existem talentos que são únicos e o Féter é um desses talentos. Quero saber se os pretinhos já se planejaram pra 2017. Já tem planejamento? Com certeza. O final do ano é uma época muito importante. Mas graças a Deus mantém o foco, mantém a serenidade, a serenidade... pra ser um 2017 com muito foco, muita calma, muito trabalho. Pessoal, a gente tá com números muito ruins, a nossa audiência tá desabando, o nosso faturamento tá horrível. A gente precisa de boas ideias pra recuperar os números, pra todo mundo ganhar o prêmio aí no final do ano, ganhar essa grana que a gente tá batalhando o ano inteiro pra receber. Eu vou chamar um por um e vocês vão me dar boas ideias, vocês vão me dizer o que a gente vai fazer pra sair dessa crise, beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, independente do que for acontecer, isso é uma boa ideia. Mas vamos ouvir o Pedrão de novo. Eu ainda preciso mais de um tempinho aí pra pensar alguma coisa séria, que eu ainda não tenho uma ideia formalizada aqui na minha cabeça. Anselmo e Rodrigo, vocês têm alguma dica? É disso que eu tô falando. Mas vamos dar uma atenção. Pedrão, eu ainda não sei! Me dá mais um tempo. Bruce Willis. Eu acho que tem que descer a porrada. Alcemar. Havaia Merda, Arthur. Primo It, Família Adams, por favor. Pedrão, por favor. Rubão, mexendo de fetter. Esquece, fetter não veio. Roberto. What? My friend, you have to drive to the family in the taxi in India. Bom, vamos dar sequência aqui, Pedrão. Eu não tenho a mínima ideia! Eu não sei o que fazer! Basílio, por favor. Eu gosto de milho. Rodrigo Paulista, alguma sugestão? Eu acredito que deveríamos rever os números. Pessoal, todas ótimas ideias, mas vamos ouvir o Pedrão. Só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Alô? Certo. 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 Pessoal, tenho uma coisa horrível para contar para vocês. Em que frequência o Pedrão bebe? Hoje o Pedrão é um cara apaixonado, né? Ele está namorando, ele bebe pouco, bebe socialmente. Mas o Pedrão tem um bom gosto, bebe só coisa boa. Então, o fígado do Pedrão está 10. Eu não vou notar por vocês. cattle. Ficô classe. Ficô classe. Segundaår. Se inscreva atrás dá. A CIDADE NO BRASIL